As características que nós temos é a nossa alma, e que dá as nossas vontades, também nosso desejo se encontra na alma. E também em Gênesis, no capítulo 2, no verso 7, também vai dizer que Deus soprou em suas marinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, Deus soprou em suas marinas, até então éramos somente o corpo.